Fala aí galera, quem tá falando com vocês é o irmão do Marco Júnior Porque é mais um vídeo pra vocês aqui no canal, então antes de mais nada Vai deixando seu like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho de notificações Pra você não perder nenhum vídeo no canal, aquele pique Tamo junto, minha rapaziada, Deus abençoe vocês Valeu, que é o mais importante E a chuva acima de tudo, valeu Que o nome do Senhor seja louvado Se inscreve lá galera, no canal da minha igreja Se inscreve também no canal do meu mano, Flamil Camilcar Ribeiro E também dá aquele pique né galera, dá aquela moral lá nas páginas Mídia Vasco, Vasco Reis e também 10 Vasco Colômbia, Hermana, Múlia Grácia, Múlia Grácia E entre outras páginas lá, é... Mídia Vasco, 10 Vasco da Gama e entre outras páginas Tamo junto aí, e vamos aí galera, vamos então ir pro vídeo que é mais importante Sem brincadeira Vamos começar o vídeo aqui falando de um jogador Jogador? Sério, não é ação não Não é ação não galera Eu conheço bastante esse cara Conheço bastante Ele já teve uma passagem pelo Zagreb É... cara Se não me engano, pelo Palestino E pelo Bayern Leverkusen É, Bayern Leverkusen Zagreb Né, maior clube da Croácia E pelo Palestino Entre outros clubes Se não me engano, com o Kimbo do Chile Que ele teve que ter uma passagem lá Hein, que outros? Que é o Junior Fernandes Que? Não conheço Vai conhecer agora, mano Ele é um ponto esquerda Ele tem 31 anos Joga atualmente no Alayaspor Alayaspor, Alayaspor Da Turquia, tá bom galera? Ex-clube de Wagner Lov Isso mesmo galera O Junior, ele é um ponto esquerda Né, direito, tá bom? Ele é desco, ele não é canhoto Chineno, de muita habilidade Grila pra caraca Pedala pra Junior Golaço do Chile E é um grande nome de seu time É o principal nome Junior, Junior Isso mesmo galera Faz vários gols Pá, pá, pá Pum, Junior Chile Dá várias assistências Levantamento, Junior Golaço do Chile E também galera Participa de muita Na criação Ele participa muito Na criação Meio campisca Ah, é o clube do Junior Toma aí, alemão Golaço Pum, Scone é nóis Gol, Galinhaspor Então assim, cara Ele é um jogador Que faz muita criação Também em campo Ele é o Bradão Ele é o Bradão Ele é o Bradó Aqui da vida A verdade é essa Aí o que acontece É o seguinte, né galera Tá bom Ele participa bastante Em campo, em campo O atleta ele é polivalente Pô, então tem uma raça do cão Né Pode jogar além da sua função Como ponta Mas também como sacravante E falso nove Fernandes faz uma temporada absurda Pelo Aliaspor Aliaspor, Aliaspor da Turquia Não sou turco Então eu falo do jeito Que é o do certo E deve ter pretendentes Pra sua concretação Clubes devem colocar o olho grande E contratar o chileno Seu contrato Acaba Dia 30 do 6 Ih, meu irmão Todo mundo acaba no dia 30 do 6 Pô, é impressionante Mano É impressionante E poderia fechar com Com algum clube Né Apenas Pelas luvas Viria de graça Pro Vasco E o Vasco pagaria Luvas Mais salários Caraca, Marei Esse negócio de luvas Galera Eu não Eu não posso dizer pra vocês Porque eu não entendo tanto Eu não sou argentino Eu não sou chileno Eu não sou venezuelano Eu sou brasileiro Tá bom Não é na disputa Campeonato chileno Nem argentino Pô Nem colombiano É Europeu Não é na disputa Campeonato brasileiro A verdade é assim Então é assim, cara Esse negócio de luvas Eu não sei falar pra vocês direito Mas deve ser Deve ser sim Vamos dizer O cara ganha 400 mil De luvas ele vai pedir 100 mil Pode ser sim Ou então Se ele ganha 300 mil Ele vai pedir de luvas 100 mil Pode ser sim Acho que isso que pode ser luvas Ou então Luvas pode ser Por ganho salário de 350 mil Aí pro jogo Você vai ganhar 20 mil De luvas Por jogo Pode ser isso Não sei galera Mas acho que deve ser essa parada aí Porque eu não sou Não sou jogo país Pra falar O valor de mercado dele Por enquanto é de 2 milhões de reais E seria uma baita de concordação Por quê? Tales ou Vinícius Deve vazar Provavelmente Ele seria Uma boa opção Pra ponta esquerda Tranquilo? Agora aqui é a segunda opção Esse cara aqui, mano Eu conheço Porque Quem jogou pés Conhece ele No Valência Fabian Orelha Isso mesmo Ponte à direita De 34 anos Ele que está jogando Atualmente No Eibar Da Espanha Orelha É um ótimo jogador Com experiência Rodagem Internacional E consciente Há anos Vem jogando Em alto nível Então assim Há anos Que ele vem jogando Em alto nível E sendo o melhor jogador De sua equipe É o Braddock Chileno Pô Acumula convocações Para a seleção chilena Agora que tá velho Ninguém vai querer pegar ele Tô zoando Orelha Tem contrato Até o dia 30 de junho Pô Geral Mano Geral Vaz é no dia 30 Caraca aí ó Vasco Abre o olho Junho Dia 30 de junho Dia 30 de junho É o mês do Vasco Vamos faturar Contratando o jogador Agora E tem grandes clubes Da Espanha Como Vila Real E Sevilha Buscando informações Para possíveis Contratações Então vamos dizer O Vila Real Que é o Se Retorno E o Sevilha Que é contrata Ele Seria um jogador De nível Internacional Valor de mercado Por enquanto 2 milhões de euros Caraca aí Na moral A maioria dos jogadores É tudo 2 milhões de euros Então aí galera O Fabiano Orellana Seria uma baita De contratação Para o Vasco Ele é chileno Tá bom galera Agora aqui A terceira opção Para vocês Que é um zagueiro Esse jogador aqui A maioria deve conhecer Naldo Isso mesmo galera O grande Naldo Zagueiro Não Naldo Cantou não Tá bom Aguadinho Não Esse cara não É um Naldo Zagueiro 31 anos Ele que está Autamente no espanhol O zagueiro É um zagueiro experiente Vem anos no futebol Europeu Verdade Olha aí O cara parece que jogou Tudo na Europa Mano Ué Sorte Tem sorte Joga no espanhol O time que está Concorrendo a série Riscos De B Alele O espanhol Vai jogar a série B É isso mesmo galera No campeonato espanhol Qual o nome espanhol O campeonato que ele joga Espanhol Sem nexo Naldo Tem concreto Até o dia 30 do 6 Galera Só para vocês Terem noção Tá bom Mais ação Sério Mano Não estou mentindo É sério galera Até o dia 30 do 6 Que é em junho Fator facilitador Fator facilitador Ó Fator facilitador Facilitador Aleluia Obrigado mano Fator facilitador Para o Vasco Porém ainda tem mercado Na Europa Então vamos dizer Entre aspas Seria um fator muito bom Para o Vasco Porque ele ficaria livre Seria uma grande Congradação Para o clube Mas galera Ele não vai Ele não vai Focar para o Brasil Mesmo Porque 31 anos de lá Na Europa Independente de chamar Ser velho Dá para ele ficar Mais duas temporadas No máximo Jogando lá No time mediano No Jank Da Bélgica No Lugogorex Da Bulgária No Underlet No Unice Esse time assim Pega mano Esses caras Que tem um pouco De nome Então assim Eu acho bem difícil Um Aldo Vim para o Vasco Por enquanto O valor de mercado dele É de 2 milhões Agora aqui A última opção O último nome Para vocês galera É o Lucas Boer Tá bom O Sankervantes De 24 anos Ele que joga atualmente No Ranging Isso mesmo Ranging Ex-time do Não Ex-time não Galera Lembra do Se me engano É Eric Eric jogou pela base Do Vasco O Paraense Que jogou Na base do Barcelona Então Ele joga no Ranging 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 Não sei mano Eu não sou inglês Tranquilo Mas vai aí Ele é um atacante diária Revelado Pelo Dalerie Dalerie E está emprestado Pelo Corino Ex-time de Joyart E também de Maxi Lopes Ao Ranging Que joga A segunda divisão inglesa O escadio dos caras É bravo mano Programado Bonitão Não é atacante Do lado da equipe Então assim Ele é reserva No time Inglês Creio que deve Voltar para o Torino E aí Poderia ser emprestado Para o Vasco Seria uma opção Parcedor Coloque nos comentários Você queria Lucas Boer No Vasco Não Vamos ser cravantes É um cara que joga também Nas viradas Mas o problema é o seguinte Né galera Temos de Ibar Mar Tiago Reis O Reis pode ser vendido No meio do ano Se Deus quiser Vai jogar em Portugal Vai 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 jogar Em Portugal E Mas tem o problema O Figueiredo Tem grandes chances De subir No meio do ano Então Iria Barrar Só se para o seguinte Se o Figueiredo Não subir esse ano O Reis É vendido E o Ribamar Minha irmão Ou fica no Vasco Ou vai para um time A verdade é Vai ser assim Ou vai permanecer Ou vai sair E poderá vir Um sem agravante Para o Vasco O Boer Seria um bom jogador Então Joga É isso aí Galera Se der o vídeo Espero que vocês gostarem Do vídeo que é mais importante E vou falar aqui Minha mãe mandou Eu escolher esse daqui Minha mãe mandou Eu escolher esse daqui Vai Joga Magul prior Vai joga Tropa do pior Esquece 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 Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Tropa do pior E Colômbia Esquece